Violeta, é você! Esse é o crime! É o do chapa, o do que vem já tá cantando Com a regista, lá do morro do curador Eu me abro a paz, e não vou no coração É o do morro do rio, é o do morro do rio É o do morro do rio, é o do morro do rio É o do morro do rio, é o do morro do rio É o do morro do rio, é o do morro do rio É o do morro do rio, é o do morro do rio É o do morro do rio, é o do morro do rio Porque vão ficar em barro do rio Você vão ficar em barro do rio É o do morro do rio, é o do morro do rio É o do morro do rio, é o do morro do rio Foi voluntário para o resto, eu não conhecia filha, abraço muito forte para o meu nome doceira. Tolinha é meu parceiro que mor togetão, como rio que a corretou, comece a passar no balcão. Eu me 중에 a homo, né Angelati Garcia, baterão do balcão. Aquele era uma anpa,ädão com tonar do rapado, com 에io balance hoop aquiconnectos enfim ai troque. Fala que sim, 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 é para ter um botão, é para ter um docinho, Fiz de cacuda, fala que sim, bicho, é de um. Xixê, volta a tela, volta a tela no programa. Xixê! Alguém aí começa de honesto, mano? Alguém aí começa de honesto, mano? o o o Eu tenho isso que ela está, cuidando que ela não ciente, mábase o irmínquismo. F Individual Fumes 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 Onde a corete é a barulha? Eu vou mandar um chato de sufano que me escuta O poder de valor que o avé me anula Ele é o mundo, não passa de um nego Brasileiro, você foi um vice-presidente Vem, 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 vem 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 Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Vou espalhar, vou espalhar, vou imitar na cadeia da mão do céu Vou espalhar, vou espalhar, vou imitar na cadeia da mão Dizem! Aditutiva exposição, a humildade aqui de vida O seu hoje não tempo, oi, que tá se espalhado De forma a copa, que a vaga, que é o meu deus Foi friseta no nosso corpo, foi o dia que chegou de alto É domingo no ar, o jogo deu, que pariu, foi lá no telefone Foi só muita risada, o nosso pai do mariu Foi reformatizado os munílios, vamo pro Brasil Foi indivíduo e me perco, eu quero fogo Foi mostra só brasileiro que o batulho é doido Foi desvareta, oi, é o bonde no bolidão Para a banheira Foi desvareta, oi, é o bonde no bolidão Olha o rádio Olha o rádio Quem ficou com o rádio aí? Mandou abrir o rádio lá? Alô? Quem tá falando? Guilherme? Fala aí Marcelo Fale onde? Aonde? Em Boston? Quem brasileira gostosa em Boston? Quem corrompiano em Boston? Quem é o bebê de São João em Boston? Então escuta aí Oi, quem eu sou? Já que eu sou? Já que eu sou? Tô com a dor 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 Tô com a dor